Uma casa cheia de entulho. Já viu acumuladores? Dona Lu e seu Francisco moram há décadas nessa casa da Zona Leste de São Paulo. Das imagens lá do local, o que vai acontecer na vida deles agora é impressionante, Brasil. Pede a roupa. Numa casa consumida pelo lixo, mora uma família numerosa. Crianças e adolescentes, animais de estimação. Em meio ao forte odor e os riscos de contaminação. Aqui os moradores cozinham e dormem em condições insalubres. Só está a esponja, o colchão, um cheiro muito forte também. Quatro filhos, os mais novos, foram retirados dos pais pelo Conselho Tutelar. Estão sob a tutela da irmã mais velha. Meus irmãos reclamam, porque eles não dormem, né? Porque é subindo na cabeça deles. Agora vai melhorar, né? Porque vai arrumar a casa. Aí estou ansiosa. O Cidade Alerta se une ao mutirão de limpeza de um influenciador, famoso por limpar casas como esta. Dona Lu e seu Francisco aceitaram a ajuda. Toneladas de lixo. Inúmeros caminhões. E a oportunidade de recomeçar. Constantemente meus filhos, inclusive eu tenho de 14 anos, que falam assim, Ah, eu vou sumir daqui. Ele falou assim, Ah, meus chinelos somem, se perdem. Qual será a reação da família ao se ver livre do entulho, da compulsão por acumular lixo e das consequências que esse vício trouxe? Do lado de fora, um dos cachorros da família está preso perto do portão. Até aí nada demais. Só que a casa número 438 esconde uma realidade que quem passa ali pela rua nem imagina. Logo que atravessamos o pequeno portão, já avistamos o lixo no corredor, que se estende até o quintal. São muitas caixas de papelão, garrafas plásticas. Essa é a visão da área externa da casa. Parece até um lixão a céu aberto. Difícil mensurar quanto entulho tem aqui. Uma porta sobre o lixo acumulado vira refúgio para o cachorro. Aqui é o quintal? É o quintal. Ficou assim por causa que molhou os papelão, essas coisas assim. Aí por isso que ficou mais frio as coisas. E ajuntou muito. Quando eu pensei que não, ajuntou aquele monte. Aí também tinha uns dois vizinhos que estavam me dando garrafa. Ele não estava tendo como vender sozinha. Dona Lu e o marido são catadores de recicláveis. Moram aqui há décadas e perderam o controle. Pararam de reciclar e revender e passaram a guardar absolutamente tudo. A senhora ia fazer o que com todo esse material? Vender. A senhora ia vender? A senhora acha que conseguiria vender tudo isso? E por que a senhora trouxe isso para cá? Ah, depois é que eu fiquei pensando, mas está cheio de coisa aqui. Te atrapalha? Te atrapalha. A senhora se emociona quando vê essa situação? Como a senhora gostaria de ter vencido? Ah, limpo, né? O que não dá para usar mais, não dá para vender também. Apesar de ter consciência de que essa situação precisa mudar, a moradora não entende tão bem que sofre de um transtorno. A senhora acha que a senhora tem um problema? Não? Está tudo bem? A senhora vai suportar tirar tudo isso daqui? Não sozinha dá, não. Sozinha a senhora não consegue? E o que seus filhos falam para a senhora sobre isso aqui? A mãe chega, para mim parar, eu falo que está certo. Aí quando você começa a receber, você vai ficando alegre, porque a pessoa dá. O que a senhora sente quando vê a sua casa nesta situação? Ruim. Muito ruim. O caminho até a porta da casa é igualmente tomado por objetos sem utilidade. Isso sem falar nas roupas largadas no chão, entulhadas junto do lixo. Dona Lúcia se espreme para passar rente à parede e entrar na própria casa. O marido, seu Francisco, tenta encontrar um jeito de lavar a louça. Nesse ambiente, que poderia ter uma mesa e cadeiras para as refeições, tecidos, plásticos, papéis impedem, inclusive, que a gente caminhe por aqui. Os gatinhos vivem no meio de tudo isso. Se alimentam do que conseguem encontrar no chão tomado pelo acúmulo. A senhora consegue fazer o almoço aqui, tudo bonitinho? Ele faz também, nós conseguimos. Conseguimos? E quem trouxe tudo isso para cá? Esse fogão foi ganhado, aquele também. Funciona? Funciona, mas... Ele estava tudo com a boca entupida, né? É, ele estava desentupindo. Esse aqui está funcionando só uma boca. Esse aqui, ó. Agora, ali é o quê? São roupas? São roupas, é. Tudo roupas acumuladas. De repente acumulou. No corredor, onde deveríamos poder andar de um cômodo para o outro, um rio de entulho. E de lá sai mais um cachorro abrigado pela família. Eu comecei a procurar para, aí depois não achei o para. Eu falei que não tem que jogar no lixo, porque não dá, porque quando é muita coisa, o que acontece? Este é um dos filhos do casal de catadores. Ele é especial e está com uma ferida na perna. O machucado fica exposto aos riscos de contaminação do ambiente. Como é que a senhora consegue morar com os seus filhos aqui dentro? Ela não fica, não. A senhora é a mãe, não vejo a hora que aqui fica arrumada. Eu falei, se Deus quiser, vai ficar tudo arrumado aqui. A senhora tem esse sonho? Como que a senhora imagina aqui? Fica bom. Na minha parte eu fico triste com essas coisas, na outra parte eu fico feliz, né? Olha, é o que vai ser resolvido. Seu Francisco também já se deu conta dos incômodos da acumulação e sofre com coisas que deveriam ser simples. Você já percebeu que a sua esposa e sua família sofrem aqui dentro? Sim, sim. Já constantemente meus filhos, inclusive eu tenho de 14 anos, que falam assim, eu vou sumir daqui. Eu falo, filho, não fala isso não, você não sabe. Quanto me preocupa. Ele falou assim, meu chinelo some, se perde. É, some a roupa, às vezes dá a roupa para a mãe lavar, mas aí devido às condições, até some a roupa. Aí agora eu sei que vai ajudar, vai acabar com isso. Por muito tempo ele achou que estava fadado a essa realidade. Sim, que parece que vai ser a vida toda, né? Desse jeito. Você acha que o senhor está condenado a essa vida? Sim, sim. O senhor já pensou nisso? Já, já pensei. E o senhor sonha com essa limpeza? Sonho, sonho. O que isso vai trazer para a sua família? Ah, vai trazer conforto, vai trazer alegria, vai trazer paz, né? Vai trazer uma vida diferente, uma vida que eu acho que todo mundo quer, né? Foi a Cássia quem fez o pedido de ajuda. Ah, eu sinto uma tristeza profunda. A senhora evita até de vir aqui? Evito porque minha filha gosta de vir aqui, mas só que evito, porque ajuda a bagunça, muito lixo, né? Muito aperto também. Não tem espaço para ela. Vim rato, muito barato. Então eles praticamente adoram com barato, né? Meus irmãos reclamam porque eles não dormem, né? Porque é subindo na cabeça deles. Ariel é um dos irmãos a quem ela se refere. É muito difícil também, assim, essa vida assim, deste jeito. A casa deste jeito, assim, com muita acumulação de coisa. O que é mais difícil para você aqui? Meus irmãos especial, eu acho. É, meus irmãos esquizofrênicos. A Rebeca também deixou de visitar os pais. Ela sofre com a distância. Eu lembro que eu tirava as coisas e jogava escondido, porque se ela visse que eu jogava na rua, ela ia lá e pegava. Ela ia lá, pegava o lixo e trazia de volta e falava, mãe, eu estou jogando o que não é útil, o que não serve mais. Só que para ela, servia. Foi a dona Lu quem pediu que a filha não voltasse mais. Ela chegou a falar para mim, chega a me doer, eu fiquei até um tempo sem vir. Não venho mais aqui, falou para mim. Não venho mais aqui. Porque você veio para me criticar, para dar opinião. Eu falei, mãe, eu não vim para criticar, eu venho para tentar ajudar. Isso não mexe com você. Muito, porque a gente somos unidos. Eu sempre gostei de estar junto. Então, a gente sempre fomos unidos. Aí, dá uma tristeza que eu falo, às vezes, parece que eu não tenho pai, parece que eu não tenho mãe. Por conta dessa situação, a gente se sente privado a vir, estar junto. Hoje em dia não dá mais. Mas isso está prestes a mudar. A equipe do Guilherme acabou de chegar para fazer uma mega transformação do lar desta grande família. Liberar espaço, é aqui que a sua família vive. Tudo isso começou como um trabalho de reciclagem e saiu do controle. É do controle. Tem muito lixo espalhado só na frente da casa. A situação lá dentro deve também estar pior. Mas saber que uma família de nove pessoas envolvendo adolescentes menores de idade vive aqui é muito triste. O ímpeto de ajudar os acumuladores compulsivos começa lá em Manaus com um jovem de apenas 16 anos e com muitos sonhos. Que passa a trabalhar como diarista, como faxineiro, por R$ 100 e R$ 150 a diária para custear os estudos. Só que algumas dessas casas não eram tão simples assim de serem limpas. E essa rotina nova passa a ser divulgada nas redes sociais e faz com que esse faxineiro, adolescente ainda, ganhe espaço na internet e vire também um influenciador digital. Foi dessa forma que você se deparou com os acumuladores. Isso. E eu comecei esse trabalho como diarista. Só que algumas casas que eu ia limpar, eu percebia que a bagunça, a sujeira era diferente do que eu estava acostumado a lidar. Só que eu não, tipo assim, ao invés de julgar aquela pessoa pela forma como ela estava vivendo, eu dava um abraço ao amigo. E depois de dar esse abraço ao amigo, a pessoa contava a história dela para mim e eu não tinha coragem de cobrar. Aí eu fui crescendo nas redes sociais, vim parar aqui em São Paulo. Aí a faxina mudou minha vida hoje, eu digo com toda a conficção, a faxina completamente mudou minha vida. Por que eu não mudo a vida das pessoas através das faxinas? O trabalho por aqui será árduo, até porque a estrutura do imóvel também está condenada. Movo, infiltração, fiação aparente. Isso aqui se torna um caso de saúde pública, porque virou um lixão a céu aberto e tem vizinhos do lado também. Muitas denúncias, porque os bichos acabam invadindo a casa dos vizinhos. Ou seja, não é apenas uma questão emocional de acúmulo. Isso mesmo. Na cabeça dos acumuladores, isso é como uma forma de trabalho. Eles começam a pegar essas coisas para reciclar, mas aí o que seria o trabalho deles se torna o pior pesadelo. Isso vai saindo do controle e vira isso. Hora da equipe colocar o plano em prática. Aqui tem um corredor de entrada da casa. A situação por aqui é tão difícil, o cheiro aqui é insuportável. É uma realidade muito triste, como é que consegue viver nessa situação? A família, crianças vivendo aqui. Dona Luciene. Dona Luciene, essa é a situação que a senhora vive aqui. Como é que a senhora consegue cozinhar nessa cozinha? Dá para cozinhar, aí meu esposo começou a revirar para ver o que eu tinha de melhor para tirar. Aí o resto deixou isso. Quando isso saiu do controle e a senhora enxergou essa situação, como é que foi lidar com tudo isso? Foi difícil, muito difícil. Só o criador para me ajudar, no sentido que a pessoa fica pensando naquilo e o que aconteceu. Enquanto gravávamos, chega o fiscal do Conselho Tutelar da região. Já foi feita uma limpeza aqui geral, entendeu? E a última vez agora que recebemos denúncia, o Conselho interviu e colocou essas crianças para a família incendida. Não era para vir mais para cá. E a gente enviou um relatório para o PS Camargo Novo e para a sua prefeitura de Itaim para tomar providência referente à situação aqui. O caso é acompanhado há dois anos. Ela pode perder a guarda dos filhos? Se tiver nessa condição, sim. Se a casa for limpa, entendeu? E a gente vai fazer nova avaliação da família. Se tiver condições de retornar, beleza. Mas nessas condições aqui é impossível de retornar as crianças para cá, entendeu? É, a família do casal de catadores tem ruído junto com a casa. Perdas e mais perdas, enquanto o que não tem valor se acumula sem parar. Você não consegue mais sentir o cheiro da casa? É um cheiro ruim para você? Às vezes não sinto, e às vezes sinto sair de agrê lá fora um cheiro. Porque chove tudo, né? E dá cheiro. Porque além de muito lixo que tem aqui, a casa toda, a gente percebe que tem muito mofo também. Mofo prejudica a saúde, mofo, infiltração também. Se chove muito, dá uma pingada aqui, ó. Aqui pinga? É, se chove muito, aí depois fica a gente pingando, hein? Eu quero que a senhora me diga, porque aqui são nove pessoas. São. E só tem essa cama aqui. Aonde os demais dormem aqui? Ah, sim. Aí meu marido pôs o colchão aqui, aí o menino dormiu aqui. Ele coloca esse colchão aqui. Isso. Aqui no meio de todas essas coisas. Aqui. E dorme. E o restante dos filhos? Eles não estão aqui por isso, né? Aí o colchão do mais velho é lá na cozinha. Se livrar disso tudo não é fácil para o acumulador. A primeira parte de aceitar ajuda foi, estou aqui para lhe ajudar, mas a senhora está preparada agora para começar? Como é que está o coração, assim, para ver tudo isso saindo? Parece que fico um pouco agitada. Será que eu esqueci alguma coisa? Porque foram muitos anos acumulando, mas isso daqui vai sair em menos de três dias. Bem rápido. A senhora está preparada para tirar todas essas coisas e ver esse lugar sendo um A novamente? Está com o coração acelerado. Um pouco. Mas a senhora vai ficar feliz agora daqui para frente. Vou. Então, bora começar? Está pronta? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui por fora para a gente liberar espaço, para a gente poder trazer o lixo lá de dentro da casa. E lá tem o lixo. Chegam os primeiros caminhões. Sacos de lixo são arremessados nas caçambas. E até uma retroescavadeira é necessária para acelerar o processo. Preciso de rodo, de vassoura, de cândida desinfetante. Tá? Luva, esponja, esponja, tá bom? Mangueira. Mangueira. A mangueira está aí, né? Tá. Cai o boloz. Pronto. Os vizinhos acompanham o que acontece na rua. Já com um sentimento de alívio. Minha casa aqui é um monte de aranha, ratos, vinha, né? Mas a gente sempre tentando falar com ele, ajuda. De vez em quando a gente colocava alguma caixa de entulho aqui, ia mexer na casa, aproveita. Joga alguma coisa aqui dentro. Mas chega a esse ponto, eles fecham tudo, tudo trancado. A gente não tem acesso. Estou muito impressionado pelo que está acontecendo. E ainda bem que apareceu uma mão boa para mim dar essa força para eles, né? Ninguém tinha ideia de que a situação era tão complicada. A gente já teve caso de dengue, aí eu também já peguei, meu filho também pegou. Só que a gente não sabia que era assim. Fico triste por eles, né? Eles são uma ótima pessoa, não mexem com ninguém, entendeu? É de cortar o coração, né? O entra e sai dos trabalhadores desse caso é frenético, intenso e necessário. Enquanto isso, o casal é acolhido num hotel social. Os animais de estimação vão para um abrigo. E por dias a fio, o imóvel foi palco de uma imensa força-tarefa. E aí, o que será que Dona Lu e Seu Francisco vão achar do novo lar? Será que vão sentir falta de algo que foi jogado fora? O que afinal fizeram questão de guardar? E ainda, será que eles vão conseguir parar de acumular? Dona Lu e Seu Francisco se conheceram ainda jovens. Tiveram 14 filhos. Nesta casa, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, criaram todos eles. Mas perderam a tutela das quatro crianças menores pelas condições do imóvel. São acumuladores. O trabalho de reciclagem se tornou o pior pesadelo desta família, que pede ajuda. Não dava para andar pelos corredores. A fiação desencapada gerava risco de incêndio. Os animais tremiam de fome em meio ao lixo. Filhos que necessitam de cuidados especiais. E bichos de estimação conviviam com ratos e baratas por todas as partes. O Cidade Alerta embarcou nesta história, que acumula, junto aos objetos inúteis, muitas dores. Depois de três semanas de trabalho árduo, ainda tem lixo e entulho aqui no quintal. O 14º caminhão está chegando para retirar o que ainda restou e dar uma nova cara para o quintal também da casa. A orientação é que eu coloque uma luva para encostar aqui no lixo, já que existe o risco de contaminação. Animais peçonhentos habitavam o espaço também. Olha só o que ainda tem por aqui. Um pneu, que a Dona Lúcia e o Francisco guardavam sem motivo algum, já que não tem carro. Sacolas, que é um traço comum nesses casos de acumulação, que a pessoa guarda uma sacola dentro da outra e vira esse lixo aqui, que não serve para absolutamente nada. Olha, muita embalagem de alimento. Aqui, ó, embalagem de marmita, antiga, suja, uma peneira quebrada, uma boneca que também nenhuma criança da casa brinca há muitos anos, muitos e muitos anos. Então, isso daqui foi o que restou. Ainda aparece bastante, mas não chega aos pés do que as equipes encontraram aqui num primeiro instante. Um mutirão foi montado para limpar o imóvel. O entre e sai das equipes foi intenso. Ao nosso lado, um influenciador digital experiente em limpezas como esta. Esse em diadema, no ABCD paulista, é um dos casos mais impactantes. Teve quase 100 milhões de visualizações. Ali perto, em Mauá, mais uma história de repercussão nas redes sociais. Olha só essas imagens. A equipe do Guilherme também atuou bravamente limpando casas depois das enchentes do Rio Grande do Sul. Em meu entulho, vivia um casal com sete dos seus 14 filhos. Você lembra como que dormia a Dona Lu numa cama aqui nesse quarto? Olha só como é que está a cama dela agora. A gente está nos últimos preparativos, os últimos retoques. A equipe de profissionais trabalhando ainda agora com pressa, porque daqui a pouco você vai ver a reação dessa família ao ter a chance de mais um recomeço. Calma que essa é só uma partezinha do que está por vir. O dia hoje vai ser de muita emoção. Os vizinhos que sofriam com a visita indesejável de animais peçonhentos e com o forte odor que vinha de dentro da casa, agora estão ansiosos para ver como tudo ficou depois dessa gigante transformação. E aí? Está feliz? Estamos, claro. A gente está contente, né? Eles merecem. Merecem, merecem. Deus ajude que eles consigam continuar com a casa assim bonita. Deus ajude. Eles tentavam maquiar a situação com essa lona no portão, mas vocês viam, né, tudo o que acontecia? A gente não imaginava. Não imaginava, não. Mas sentiam o odor ou a questão dos animais? Sim, bicho, rato, na rua, andando de monte, a gente via. Mas a gente nunca, acho que ninguém aqui nessa rua, nunca imaginou que aí seria desse jeito. Do jeito que era, porque agora deve estar uma mansão, né? E vocês querem acompanhar de perto. Com certeza. Por que você acha que a gente está aqui, né, Vera? Eu falei, hoje vai queimar feijão, arroz. Minha máquina de lavar vai ficar lá. Quer ver a reação? Quero, quero ver. Nossa, não vejo a hora deles chegarem pra gente ver. Parentes também vieram em peso. Chegou o grande dia, hein? Chegou. Ansiedade lá em cima. Os pedidos foram atendidos? Foi, graças a Deus. Quando você fez esse pedido, por que que você fez? Foi quase que um grito de socorro. Grito de socorro. Eu pedi ajuda de todo lado, só consegui ajuda com o Gui. E por que que você pediu essa ajuda? O que que você sentia? Desespero, medo. Eu, medo do lugar que eles moram, de eles não estar na escola, as crianças. Do conselho tutelar ter tirado eles da minha mãe. Já aconteceu a segunda vez de novo. Você que estava cuidando, inclusive, das crianças? Sim, eu peguei a tutela deles pra eles não ir pro abrigo. Desde 2016 que a gente passa por isso. O que mais te doeu? Quando tiraram da minha mãe a primeira vez em 2016, as crianças. Foi assim que ela ficou desse jeito. Depressiva. Começou a sair pra esquecer o que aconteceu. E pegava as coisas na rua. Foi quando a situação perdeu o controle. O que que te vem à cabeça quando você se emociona assim? Que vai acabar o suprimento agora. Chega de passar por isso. Um choro de alívio? De alívio. De alegria. Finalmente. Muito tempo e eu por eles. Correndo atrás de tudo. Deixando de viver minha vida. Deixando de priorizar minha família também. E agora vai ter fim? Agora finalmente eu vou ficar em paz, sossegada. Ver que eles estão morando num lugar melhor. Vou poder viver em paz com meu filho, com meu marido. E eles poderem retornar pra casa deles. A irmã de Diná também não vê a hora de ter certeza que os traumas do passado finalmente ficaram para trás. Uma emoção muito grande. Desde criança que eu sonhava com isso. E vai acontecer agora, depois de 33 anos que eu tenho. Eu tinha 7 anos, era assim. Todo sujo. Todo cheio de lixo. Como que você se sentia como criança, adolescente, num lar que era da forma que era? Era ruim. Muito ruim. É? Pessoas muito bullying. Você ficou doente alguma vez por conta dos animais peçonhentos? Já? Sim. Meus irmãos também. Mas quando eu morava lá, eu limpava, deixava tudo limpo. Mas mesmo assim... Mas suas lembranças de infância são no meio do entulho? Sim. Minhas lembranças são... São essas. Tá preparada pra entrar numa casa completamente diferente? Tá ansiosa. Nossa, muito preparada. Meu Deus! Eu queria ir agora. Amigos e familiares começam a se mobilizar para buscar a Dona Lu e o Seu Francisco no hotel social. Durante o trabalho da equipe, eles ficaram longe do imóvel. Para evitar o sofrimento de ver tanta coisa que fez parte da vida deles nos últimos anos, ser jogada no lixo. Tá chegando a hora. Dona Lu e o Seu Francisco já estão em um carro de aplicativo vindo pra cá. Família toda reunida, expectativa grande. Só que ainda não tá pronta. Faltam alguns detalhes. Então agora a hora é de todo mundo colocar a mão na massa pra dar tempo deles chegarem com a casa completamente diferente. Até eu vou entrar nessa dança. Pera aí. Hora de correr. O pouco de sujeira que ainda restou é varrido para fora da casa. Pronto. Vamos recepcionar os donos dessa casa? Seu Francisco chegou. E olha quanta coisa ainda carrega nas sacolas. Como foram esses dias fora de casa? Foi muito bom. Foi muito bom que eles trataram bem a gente, né? É? É. Mas tava angustiada, preocupada? Não. A gente cuida assim dos que são especial, Bartolomeu, Jacó, né? Mas tava tudo bem. É? É. E pro senhor, eu sei que algumas coisas vocês escolheram não jogar fora, né? Quais são esses itens? Praticamente a roupa do corpo. Só a roupa do corpo? Não, mas eu soube que vocês guardaram alguns itens também que não são roupa do corpo. Tinha carrinho que tava lá em cima, tinha roupa também. Carrinho, o que mais? Essas coisas assim, tava tudo misturado assim, é carrinho mesmo. Tem alguma coisa assim que vocês tenham uma questão emocional, um apego? Os documentos ele arrumou tudo direitinho. O documento arrumou direitinho, roupa do corpo. Bíblia minha. Bíblia. Tem umas 28, 30 bíblias. Tem 30 bíblias? É uma coleção. É, coleção. E qual que é a expectativa aí? Como é que vocês acham que tá casa hoje? Ah, eu... Na minha visão, assim, tá melhor do que eu tô imaginando. Pra mim vai ser uma surpresa total. Ô, dona Lu, o que que você acha que tá, assim, de diferente na casa? Tá bem bonita. Você acha que tá bem bonita? Tudo, tudo que tá lá tá tudo bonito. E por fora, e por fora também. Tá preparada? Tô. Tá preparado, seu Francisco? Eu tô. Tá ansioso? Tô ansioso. Vocês acham que isso vai mudar a vida de vocês? Já mudou, né? Porque a casa já tá toda preparada. É, é um recomeço. É, é um recomeço. Mas vai ter que ter bastante força pra não voltar a acumular, né, seu Francisco? Certo, certo. Então, pra mim, pra mim é uma mudança total, certo? Isso aqui já é um símbolo, que pra mim já é um símbolo da minha vida futura. Olha quanta gente que tá esperando o seu Francisco e a dona Lu. Olha só, hein, dona Lu, recebida com aplausos. Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu vou fazer uma surpresa aqui ainda. E olha que legal, toda a equipe que participou dessa limpeza, que foi um mutirão, a vizinhança que torceu por vocês, a família que sofreu junto, claro, o Guilherme, né, que deu esse pontapé pra tudo acontecer. Então, olha só, eu vou ali dentro, tá? Eu, meu cinegrafista, o Rodrigo Jaca, vamos entrar. Vocês ficam aqui fora, olhando aqui, ó, pra salona, que tem história, né, que eu sei bem, e aí eu já chamo vocês. Por que que eu deixei o seu Francisco e a dona Lu lá fora e chamei o Guilherme pra cá? Porque essa lona aqui foi usada pelo casal por muitos e muitos anos pra esconder o que eles tinham vergonha de mostrar, tudo que acumulavam aqui nessa casa. Então, faz parte da história deles. Inclusive, escondiam pra que os vizinhos não os denunciassem. Mas essas denúncias aconteceram de qualquer forma, porque a situação saiu do controle e agora eles não precisam mais dessa lona, né, Guilherme? A gente fez questão de deixar essa última lembrança do passado deles, porque agora a gente chama de passado, porque agora eles vão viver uma nova história e a gente faz questão que a família tire isso, que ficou durante muito tempo aqui tampando o que eles mais tinham medo. Agora, poder tirar isso junto com eles vai ser incrível. Vamos lá? Uma nova história, chega de lona. Vamos lá, Gui, me ajuda. Um, dois e... Foi! Já deu pra ter uma prévia, né? Olha o abraço de gratidão ao idealizador disso tudo. Pese o direito, os dois. Isso, vamos. Agora vamos lá. Bora? Bora? Bora ver como é que ficou lá dentro? É agora que tudo muda, hein? Todo mundo limpando o pezinho. É legal, olha só. É legal, olha só. Graças a Deus. Tudo novo. Tudo novo. Olha o tamanhão da mesa pra caber a família toda. É demais, sério. É muito demais. Aleluia. Dia de glória. Amém. Graças a Deus. Gostaram? Olha, a cozinha tá impecável. Armários novos, geladeira funcionando, todos os utensílios pra vocês poderem fazer a comidinha, pra receber a família toda aqui à mesa, poder conversar sobre o dia. Melhor do que eu imaginava. Porque eu imaginava assim, assim, até eu imaginei essas coisas também, de panela e tudo, mas não tão bonito assim. Agora, olha, o Guilherme fez uma gravação com a senhora muito chocante, que foi lá no quarto. Vem cá, vamos ali no quarto pra gente mostrar. Vem cá. Olha só como é que tá o quarto de vocês agora. Tá lindo, lindo demais. Olha lá, flor. Quer sentar aqui na nova cama? Fica à vontade. Senta aqui, sente, seu Francisco. Vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu sentar junto com vocês também. Te incomodava? Ter que tirar o lixo pra poder dormir no colchão? Uhum. Incomodava? Incomodava, porque ali chegou no final que tinha que ser agora, ser feita, né, essa obra do Eterno, né, pela ajuda do Gui, né. Chegou, né, num ápice que precisava renovar tudo por aqui. E agora, tá se sentindo bem sentadinha aí? Tô. Na nova cama, com espaço, com conforto. Uhum. Tá sorridente, seu Brasil. Demais, demais. Tô muito feliz mesmo, Deus sabe, né, Deus sabe, como vocês podem ver no meu rosto, que eu tô feliz de olhar, né, de olhar no piso, assim, nas paredes, na casa. Nós vamos ter que ter um cuidado, não só eu, minha esposa, meus irmãos aqui também, todos, ensinar pra eles, é cuidar desse patrimônio, né. Os corredores intransitáveis agora parecem até amplos. O fogão novo, ah, que funciona, inclusive, agora pode ser usado para preparar as refeições de maneira saudável. O piso foi trocado. A infiltração foi contida. Na sala, um painel pra receber a nova TV. Olha só o antes e depois de cada canto da casa da dona Lu e do seu Francisco. E o quarto das crianças, que agora tem bicama pra todo mundo dormir tranquilamente? Que linda. Olha, já tá deitado. Já até deitou. Gostou, Jacó? Gostou. Olha aí, Jacó, cama nova. Jacó já escolheu qual que é a dele, já. Casa nova. Já escolheu. Ó, Jacó, nós nunca tivemos uma casa nova. Olha isso. Olha aí. Gostaram desse quarto? Eu gostei, glória a Deus. Aleluia. Agora, não acabou a surpresa ainda não, viu? Vou pedir pra vocês ficarem sentadinhos aqui. Eu vou trazer já mais uma surpresa, tá? Fiquem aqui que eu já volto. A compulsão desse casal gerou perdas. Uma delas foi a perda de quatro filhos mesmo, que o Conselho Tutelar tirou do seu Francisco e da dona Lu por duas vezes. Da última vez, essas quatro crianças foram amparadas pela irmã mais velha. Isso porque a casa estava insalubre e sem condições de se criar crianças. Bom, agora, com essa nova casa, uma nova realidade, a expectativa é de que o Conselho Tutelar aceite que as crianças voltem pros braços da mãe, do pai, pro lar. E é isso que a gente vai agora entregar pra esse casal. O retorno dos filhos pro lar. As crianças já estão posicionadas. Eu vou buscar os dois. Vem, ô meus bens, voltei pra buscá-los. Podem ir caminhando e pensando aí. Passa um filme pela cabeça, imagino, né? Tudo que viveram aqui e tudo que vão viver a partir de hoje. Tem algo que vocês perderam no meio dessa trajetória que vocês vão reaver agora. Olha só quem tá esperando por vocês. Os abraços de alívio, de emoção, de calmaria. As crianças tiveram que sair daqui por um motivo que agora não existe mais. Amém, graças a Deus. Isso é a bênção do eterno. Quem sabe não voltam agora o mais rápido possível. É a minha riqueza, né? É a minha riqueza, meu tesouro. Os abraços selam o fim de um capítulo doloroso. São finais como esse aqui que motivam a gente a continuar com esse trabalho e as pessoas precisam parar de julgar. Pode ter um vizinho agora mesmo, do seu lado, passando por essa situação, um parente próximo, que precisa também de um final como esse. Mas assim, as pessoas preferem julgar do que dar um abraço à amiga. E a gente tá aqui pra mostrar pras pessoas que, além de ser uma doença grave e que traz essas famílias nessa situação, eles podem ter final como esse aqui também. Tão porta aberta pra receber todo mundo. O mutirão dessa vez é de alegria. Que esse lar seja abrigo de muitos encontros, festas, que as novas memórias construídas aqui sejam bem diferentes das recordações de infância, de quem cresceu em meio ao entulho. Sai o lixo, entra a esperança de dias melhores.